Pessoal, estou aqui na roça nossa, ó, aí eu e Mor vamos ali, ali não, né, aqui no meio do mato aqui, procurar uma vaca que tá sumida, a gente tá juntando pra poder vacinar. E hoje, não sei se eu consegui mostrar pra vocês vacinando não, que a gente vai vacinar outro dia. E aí a gente vai juntar, né, o gato solteiro com as vacas de leite. Aí eu e Mor já aproveitar, vamos ali na barragem olhar como tá, né, que choveu bastante e eu não mostrei pra vocês ainda de quando a gente fechou ela. Vocês tem vídeo aí no canal, a gente rebocando ela, né, aí eu queria estar mostrando pra vocês, a gente vai passar lá na barragem. Aí Mor já vai ali com o facão na mão, vai cortando o mato, né, pra gente não estrepar também. E é isso, e aí Mor, tá bom dia pro povo? Bom dia. Deu bom dia, gente, é porque ele é de pouca conversa. O pessoal sempre fala, ó, fala pro seu marido falar, conversar mais. É, ele é muito quieto, aparece mais. Pois, ele é de poucas palavras, gente, ele é bem quieto. Pra mim, gravar vídeo com ele, ó, meu pai, demora, viu? Né, amor? Aí a gente vai ali, pessoal? Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Tô aqui com as minhas botinhas no pé. Pra não estrepar também, né? Aqui tá chegando o cochete, pessoal. Ó, pessoal, aqui na estrada a água tá minando, ó. Desce igual um rio. Ó, ali, ó. Ó, e água cristalina, pessoal. A água, ó, pra vocês verem as pedras. Deixa eu adiantar que Mor já se foi. Deixou sozinha. Ó, gente, tá cheinha. Só que tá saindo água lá no canto ainda, ó. Mas quando ela baixar um pouquinho... Porque aqui é muita minação também, pessoal. Quando chove, fica muita minação. Vou entrar aqui não, porque aqui tá afundando, ó. Tem muita água, gente, ó. Ó. Tá afundo aqui. É do outro lado lá, ó. É bonita a queda d'água. Aí eu vou voltar aqui, ó. Aqui tá afundando também. Tem que olhar. Ui, afundei. Ui. Moei o sapato. Mas tá bom. Ó, ainda estamos no meio do mato. Procurando a vaca. Aí viramos tudo. Aí saímos aqui num carreiro. Eu nunca passei por aqui. Eu não gravei antes pra vocês, mas por quê? O mato tava muito fechado. Então, agora que a gente saiu no carreiro. Pensa na pessoa que deve até andar no mato fechado, é eu. Moe também não gosta, não. E cavalo não entra aqui. É horrível pra caçar gado de cavalo aqui. Que não é limpo. E todo lugar que a gente vai, tem água. Tem um... Córrego aqui, ó. Esse córrego aqui no meio do mato é aquele que eu mostrei pra vocês aí no início. Esse córregozinho com a água saindo na estrada. Aí, ó. Ela passa aqui e sai lá. E é longe, viu, gente? Essa bichinha vai longe. Tem que segurar nos pau pra não... Pra não cair. Vou ter que atravessar aqui, né? Os pau secos. A gente segurar... Pra gente cair bem dado. Ui! Passei. Ó. Tá uma sombrona da hora aqui, ó. Aí, pessoal, que chega lá, que eu encontro a vaca, eu mostro pra vocês. Pra não ficar só mostrando o mato pra vocês. Uma luz no fim do túnel. Encontramos a estrada. Glória a Deus. Quase uma hora no meio do mato. Uma luz no fim do túnel. Saímos! Só não achamos a vaca. Eu acho que a vaca não tá aqui, não, gente. Acho que tá na manga que a moça soltou. Ela foi caçada em outro terreno, achando que tá... Que passou por outro terreno. Tinha caçado, né? Que largou. É porque ela não veio, gente. A gente ficou preocupado, né? O que você tá fazendo, amor? Pra quê? Pra fazer entupir o cano. Ah, pra fazer entupir o cano? Que cano, menino? Ah, tá. Pra fazer entupir o cano, gente. Vai da barracha. Bora que rumbora! Olha aqui do lado de baixo da barragem. Que lindo! Olha o barulho! Olha que lindeza! Diferente, né, pessoal? Da seca, né? Mô, tá lá em cima, gente. Pequenininho. Olha que legal! Que bênção! Aí vou rodar ali por cima, mostrar na barragem. Olha lá, mô, lá em cima. Vou rodar aqui. Pega aí. Subi aqui, gente, ou a pedra. E eu tô até com o facão na mão. Nem sei como tá aqui. Se eu vou escorregar, se eu não vou. Ai, Deus! Escorreguei, gente. Eu voltei pra trás. E o facão, pode deixar aqui? Vou subir de novo. Lá vai eu. Subi. Subi não, tô subindo. Uhul! Olha que lindo! Olha que lindo! Carrapato. Carrapato da minha roupa. Olha, gente, carrapato. Do mato, ó. Ó. Quem não conhece carrapato, porque é carrapato do mato. Ó. Olha, gente. O que eu vim fazer no carrapato? Ó. E se ferroar, gente? Fica, dá uma coceira. Eu tirei do carro. Maravilha. Ó, outra aqui, ó. Te deu uma regrainha. Você também pegou, amor? Pegou muito. Aí, ó. Sempre foi pouco, eu fui na frente, né? Ó. Gente, ele dá uma coceira na gente e se ele quebrar o oi, pode inflamar e virar outra doença. Ué, mas é. Olha que lindo, gente. Ó. Essa é a barragem daquele dia que nós mostrei pra vocês. Como é que fala, amor? Rebocando, né? Aí nós estamos sentados aqui, olhando a belezura. E esses canos aqui, ó. A água pode levar embora, amor. Muito lindo. Olha. E o tempo é pra mais chuva, né, amor? O tempo é abafor. Colocamos um suporte aqui pra colocar o cano em cima, ó. A pedra. Colou a pedra. Ó. Bora. Não vai embora, gente. Lá pra casa. É só café pra beber, né, amor? Isso, ó. Gosta de um café, moço. Isso que é bom. É que você gosta de café, né, vida? Olha pra cá, vida. Ai, Deus. Já vai eu descer esse trem escorregadinho de novo. Cuidado, amor. Aê, paixão. Uhul! Que legal. Uhul e eu. Meu Jesus amado. Ficou aí, ano. Uuuu. Uuuu. Queimou-me eu trazer tudo. Tá aqui. Ainda bem tudo que nós fazemos é divertido, né, amor? Não tem tristeza pra nada. Vamos. Gente, olha aqui mais embaixo, ó. Mostrei pra vocês ali na barragem. Ó, já lavei roupa aqui, ó. Fazer um ano que eu lavei roupa aqui, ó. No rio. Ó. É de aço. Vamos lavar roupa. O lajeidão bom, ó. Só que minha coluna não dá. Ó, eu aqui. Minha coluna não dá, né? É, amor. O gai desceu. Pois é. Eu não consigo atravessar aí, não. Eu não consigo. Ah, então vamos embora pela estrada e passar lá no espermão. É. Aí, gente, ó. Só tá água. É, a água tá forte. Ó, é bom eu aqui fazer um churrasco. Olha lá a roupa. Bom, já falei. Ó. É delícia. Eu amo esse barulho de água, gente. Ó. Eu não lavo a roupa aqui também por causa da coluna, gente. A coluna me acaba. Aí, não vai voltar aqui, ó. Não, ainda vai acabar de procurar a vaca, gente. Ó. Que lindo. São músicas para os meus ouvidos. Aí, junta aquele monte de espuma, ó. Então é isso, pessoal. Vamos aqui, ó. Só mato. Só mato. Ó. Aí, o que que encontramos? Pé de manga. Ó. Ó esse facão, menino. Ele já não gosta. É duro, né? Ó esse facão pra lá. Sai fora. Ó, gente, que é manga. As águas costumam ficar aqui debaixo. Aí, vinha moiar. Aqui. Passamos aqui. Encontramos o pé de manga. Ah, deve estar ali. Está nada. Os pés no manga da hora, viu? Ó, assombrona. Não sei se eu chupo manga, se eu não chupo. As moriçoca daqui é tamanho de um cavalo. Um cavalo pônei ou outro outro? Um cavalo normal. Eu tô com raiva. É o leite dele, ó. Bichada nele, ó. Eu tô aí. Tá mesmo. Você enxerga a bicha aí, ó. Agora aonde? Manga bichada aonde? E aí, paixão. Paz e amor. E manga. E manga. Pessoal, aqui no pé de Pequi. Que coisinha mais fofa. Olha, gente. Olha o barulho. Escuta. Que fofo. É, já tá aí, amor? Já tá aí, gente, ó. Não, não tá aqui, não tá aí. Olha lá, escondeu todo mundo. Fugiu. Bora, vida. Ai, gente, fugiu todo mundo. Ouvida. Que bonitinho. Mô. Oi. Não ouve, mô. Tô ouvindo, paixão. Bora. Bora. Deixa eu te falar. Aí depois não vai catar, gente, esse piquinho. Quer ir dar uma caixa? Dá. Deixa eu tirar, me levar. Como? Olha a delícia que nós achamos aqui, ó. Ai, gente, pézinho. O broto do pé de piquinho morreu, ó. Nós vamos fazer um arroz delicioso com piquinho. Daqui a pouco, nós vamos fazer um arroz com piquinho. Você vai fazer o arroz, mô? Ô, mô, eu não. O que você vai fazer é com piquinho. Você falando vai fazer é com quem que é você que tá indo fazer. Ai, delícia. Ó, sente o cheiro, ó. Ó, gente, tá perto dos ladrões vim aqui roubar, ó. Não, fala assim. Não, eu falo sim, gente, porque o pessoal daqui é assim, ó. A gente ajudar a fazer alguma coisa e não vem, mas roubar é bom. Não, roubar é bom mesmo, não custa nada. É, não custa nada mesmo, não. Fala que tá ocupado, que não pode, mas pegar a moto e vir aqui roubar as coisas da gente, todo mundo é bom. Esse aqui pode tirar tudo, ó. Olha. Não vai tirar, gente, ó. Ô, moço. É, olha aí, ela tava ruim, hein? Esse, ó. Olha, gente, que delícia. Olha aí, né, o tamanho do cavalo. Aqui no meu braço. Vai pra matar ela, né? Ó. Ó. Olha, gente, que delícia. Ó, pessoal, tem gente que vê o piqui branco, acha que o piqui não tá bom. Não é. Os melhores piquis são os brancos. Pô, fala, eu quero piqui vermelhinho, vermelhinho. Pois são os brancos, são os mais gostosos. Carnudo. É. Tá caindo já, ó. Graças a Deus. Eu estou na horta mudando umas mudas de brócolis. Aí, ó, umas mudinhas. Aquelas ali já tem couve-flor já, gente. Já tá saindo. Agora, olha isso, pessoal, que eu encontrei aqui na horta. Olha quem tá comendo meus pés de tomate. Comendo as folhas tudo. Olha o que eu encontrei. Eu sei que tem gente aí que vê isso e vai me xingar porque não gosta de lagarta. Gente, tem pavô de lagarta. Eu sei que tem muita gente aí me xingando. Mas é bonita, viu, gente? Ela é bonita, mas faz um estrago. E eu acho que ela tá quase virando borboleta. Que por que tá com esse bichinho aqui, ó. Pra trás. Vem ver, amor. Olha. Que bicha arrumada. Ah, amor. Eu vou te dar um conselho. Leva ela. Tira ela daí e põe ali, ó. No mato? Não, na roça, cenoura. Ô, moço. Já viu a gata comer cenoura, menina? Agora é pronto. Ui. Sai fora. Ó, gente. Olha aqui os couve-flor, como já tem flor já, ó. Olha que lindo. Eu não vou matar ela, viu, gente? Vou soltar ela ali. Amor, vou soltar ela lá no capim, gente. Pra comer o capim, ver que tá comendo as coisas aqui. Ô, moço. Aqui, gente, ó o couve-flor. Olha que lindo. Já tem bastante flor. Tinha mesmo, não. Aí, os tomates passou de mudar. Aí, eu deixei na horta mesmo, ó. Tinha que colocar a vara. Tem mais muda aí, ó. O tanto aqui, ó. Eu acho que não. Só foi uma. Aí, pessoal, tá mudando as mudas de brócolis aqui, ó. Fala. Pimenta de passarinho é bom, hein? Só que eu não posso comer. Sai. Aí, gente. Tô mudando aqui, ó. No lugar da alface. Ah, porco. Ó, pessoal. Aí, daqui a um tempo, já tá igual aqueles outros lá saindo já a flor. Isso aqui é brócolis. Não é couve-flor, não. E, ó. Agora, a tarde, eu e Mô, arrancamos umas beterrabas. Lembra que eu falei pra vocês que eu não ia catar o mato daquelas duas hortas? Que eu ia arrancar elas e depois eu catava o mato? Que eu ia fazer outras hortas? Então, aqui, ó. Eu e Mô, tiramos. Tem umas bitelonas aqui, gente, ó. Tem umas enormes. Só que o pessoal gosta mais ou menos desse tamanho, ó. Aí, não tiramos, deixamos crescer muito, não. Ó. Essas grandonas aqui. Não sei quantos quilos vai dar, né? Ó. Mas tá bom demais, gente. A beterraba não gosta de chuva. E aí, elas queimou a foia toda, ó. Por causa do tempo de chuva. Aí, vamos aproveitar e tirar ela logo. Ó. Tem bastante beterraba aqui, ó. Ó. Eu gostei da produção de beterraba. Agora, as beterrabas mudadas, eu não gostei muito, não, gente. Elas ficam... Tá? Elas ficam tudo enrugadas quando você muda, ó. Aí, pessoal, aqui, ó. A cenoura também tá bonita. Ó. Essa, essa, falta catar o mato, né? Mato toda hora sai. Mas agora parou de chover. Ó. Agora, nós sentar o pau aqui dentro e catar o mato de tudo. Aí, aquelas duas lá. Depois, eu vou terminar de arrancar o mato, né? O que ficou. Vou capinar, né? Fazer alguma coisa pra cantar mais. Então, é isso, gente. Lá vai eu. E lá vai, amor. Que chapéu de palha. Aê, produção. Então, é isso, gente. E aí, gente. Obrigado.